A púlpia é dançada, com Jesus é festa, sem Jesus não dá E a alegria é essa, é felicidade no ar Com Jesus é festa, sem Jesus não dá E a alegria é essa, é felicidade no ar Com Jesus é festa, sem Jesus não dá E a alegria é essa, é felicidade no ar Com Jesus é festa, sem Jesus não dá E a alegria é essa, é felicidade no ar É uma coisa tão linda que mexe com a gente Tem sentimentos sinceros que me faz dançar É o que me joga pra cima de lá Esse amor me faz dançar Com Jesus é festa, sem Jesus não dá E a alegria é essa, é felicidade no ar Com Jesus é festa, sem Jesus não dá E a alegria é essa, é felicidade no ar Lá 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 Com Jesus é festa, sem Jesus mandarei Alegria é essa, é felicidade Com Jesus é festa, sem Jesus não dá Alegria é essa, é felicidade Com Jesus é festa, sem Jesus não dá Com Jesus a festa, sem Jesus saltar Que alegria é essa, sem felicidade no ar Com Jesus a festa, sem Jesus saltar Que alegria é essa, sem felicidade no ar Lê 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 L Felicidade no ar! Segura!